Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Na realidade, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo no meu canal depois de muito tempo. Eu vim fazer um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou fazer uma tag que se chama 50 perguntas em 5 minutos e eu vou começar a cronometrar. São 5 minutinhos. E a minha prima vai estar cronometrando pra mim. E ela também vai estar fazendo as perguntinhas pra mim. Vai! Nome completo? Aline Duarte Aves. Apelido? Line ou Alinezinha, mas é mais Line. Idade? 15 e daqui a 3 meses eu faço 16. Idade de nacionalidade? Dia 5 do 5 de 2003. Signo? Touro. E eu amo meu signo. Cor favorita? Rosa e preto. Número favorito? 7. Batom rosa ou vermelho? Rosa, dependendo da ocasião, vermelho, dependendo da ocasião, uns dois. Salta ou tênis? Também depende muito da ocasião, mas como eu uso muito tênis, vai ser tênis. Para que país você deseja viajar? Pros Estados Unidos, pra conhecer os parques lá e tal. Ah, eu sou louca pra ir lá. Mania? Uma mania minha é ruer muito os dedos quando eu tô muito nervosa. E aí às vezes acaba machucando e tal. Tipo, agora tá de boa, mas tem vezes que sangra e fica horroroso. Coisa estranha? Uma coisa estranha é a mesma coisa que minha amiga tem. Gente, eu tava vendo o vídeo dela e falei assim, cara, é muito igual. Eu também tenho a mesma mania, tipo, se eu tocar em alguma coisa eu preciso tocar uma, duas vezes. Ou até quatro. Tipo, é muito estranho. Cor de cabelo? Eu gosto muito da cor do meu cabelo, mas eu também, há um ano atrás, eu tô com uma ideia muito louca de ficar ruiva. Eu quero porque eu quero ficar ruiva. Mas eu amo a cor do meu cabelo, mas eu nem quero. Ah, é estranho isso. Cor de esmalte ou florita? Preto. Entre preto ou branco? Preto. Maquiagem escura ou claro? Depende da ocasião, é que nem o batom. Prefiro sair de dia ou de noite? De dia. Caralho. Prefiro sair de dia ou de noite? Depende. Tipo, de dia, se for fazer alguma coisa em um parque, tipo, brincar de água, alguma coisa do tipo. A noite também. Ah, depende muito. Frio ou calor? Eu gosto do frio pra dormir, mas calor, tipo, pra passar o dia e tudo mais. Cachorro ou gato? Eu amo cachorro e gato, mas gato eu não posso ter porque eu tenho alergia e, tipo, eu amo muito cachorro, então cachorro. Programa de TV favorito normalmente? Silvio Santos. Alegre os meus domingos. Estilo de música favorita? Eu gosto de todo tipo de música, não tenho nada contra nenhuma, mas eu não sou muito chegada, tipo, rock e tudo mais. Música favorita? Eu não estou lembrando agora, mas eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem. Onde eu nasci? Eu nasci em São Paulo, mas ano passado, no meio do ano, eu vim pra Brasília. Eu já morei várias vezes na Brasília, mas, literalmente, eu morei minha vida inteira em São Paulo. Então, é um fato que quase ninguém sabe. Amo ou não assistir Netflix? Amo. Que tipo de filme eu gosto? Eu gosto de terror, romance e comédia. São os três gêneros de filme que eu amo. Medo? Sapo. Qualidade? Minha qualidade é... Eu sempre quero agradar muito as pessoas, sabe? Sempre deixá-las felizes, contentes e tal. Defeito? Um defeito é isso. É a mesma coisa que a qualidade. Tentar agradar demais as pessoas e depois só me acabar me ferrando e é isso. A última coisa que me fez chorar? A última coisa que me fez chorar foi ontem. Eu brincando com a minha prima, eu bati meu dedinho no sofá. E sangrou, machucou e eu chorei. Chocolate favorito? Amargo. Se quiserem me dar chocolate, eu aceito. Menos de 100%, 70% até vai. Quanto tempo para me arrumar? Uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Último lugar que eu estava antes do vídeo? Estava na sala mesmo. Comida favorita? Hambúrguer e pizza. Nossa! Apartamento ou casa? É... Apartamento ou casa? Nossa! Acho que casa. Tenho irmã ou irmão? Eu tenho um irmão. E só um irmão. Beijos. Vamos ver se... Quanto? Um só. Acabei de falar. Refrigerante? Olha, eu amo muito refrigerante, mas acho que suco. Gente, ela tá rindo muito. Eu não gosto de comer. Salada. Odeio. Onde eu queria estar agora? Eu gostaria de estar... Acho que em Nova York. Quantos anos pretendo me casar? Não tenho ideia de quando eu pretendo me casar, com que idade, nem nada. Acho que só o tempo vai dizer. Ficar de boa ou malhar? Eu, assim... Eu acho que não preciso malhar. Acho que tá de boa. Ficar de boa. Não, pera. Não sei, gente. Que dúvida cruel. E os cinco minutos acabaram. Gente, é sério. Eu tenho vontade de começar a malhar, sabe? E também tenho vontade de ficar de boa. Então, uma dúvida cruel. Não sei responder. Tem um fato que eu vou acrescentar aqui pra vocês. Porque quase ninguém sabe. Eu já tenho esse canal no YouTube há muito, muito tempo. Só que quando eu criei, eu postei uns três vídeos. Mas eu parei de postar. Acho que já faz uns três, quatro anos que eu tenho esse canal. Mas, tipo... Nem posto, nem nada. E eu apaguei os vídeos e deixei só um. Que foi com a minha mãe. Porém, agora... Eu quero voltar pro canal. Eu quero vir trazer os vídeos pra vocês. E eu espero que vocês me ajudem bastante. Quando eu respondi? Quarenta. Quarenta. Ó, faltou só dez. Então, não se esqueçam de deixar o joinha de vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificação. Consegui pelo menos responder quarenta, né? Pelo menos quarenta. Faltou só dez pra... Pra mim conseguir chegar nos cinquenta. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa muito like. Muito like mesmo. E aí, quem sabe, eu posso vir com a parte dois. Trazendo os outros dez fatos sobre... Então, não se esqueçam de deixar o joinha de vocês nesse vídeo. Compartilhar se vocês tiverem gostado. E querer que mais gente venha aqui pro canal. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Pra quando eu postar vídeo, vocês serem notificados. Então, o vídeo se encerra aqui. Tchau!